Todo dia E a cidade Que tem braços abertos Num cartão postal Com os punhos fechados Da vida real Desnega oportunidades Mostra a faça e dura do mal Alagado no Springtown Babela da Maré A esperança não vem Do mar nem da santina de TV A arte é de viver da pele Só não se sabe bem A arte é de viver da pele Só não se sabe bem Mas todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traga o sonho pro mundo Quem já não queria Palavra das trapixas Farrar pros filhos da mesma agonia É, e a cidade Que tem braços abertos Num cartão postal Com os punhos fechados Da vida real Desnega oportunidades Mostra a faça e dura do mal Alagado no Springtown A esperança não vem do mar Mas a arte é de viver da pele A arte é de que? Diz na mão, diz no pé, rapaziada A arte é de viver da pele A arte é de viver da pele A arte é de viver da pele Muita TV E aí Alagado em Springstown Pavela na mané A esperança não vem Do mar nem da santina A arte é de viver da fé Só não se sabe pra em que A arte é de viver da fé Mas a arte é de viver da fé A arte é de viver da fé A arte é de viver da fé Só não se sabe pra em que A arte é de que? Diz na mão, diz no pé, rapaziada A arte é de viver da fé 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 A arte é de viver da fé